Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, receita de hoje, vamos fazer uns pãezinhos hoje, uns pãezinhos nutritivos. Só vou falar pra vocês que é um pãozinho verde. Gente, pensa numa delícia, são esses pãezinhos nutritivos, verde, gente, que fica assim, pensa numa delícia, é esses pãezinhos nutritivos, simplesinho de fazer e muito rápido e fica assim uma delícia e é nutritivo, tá? Muito fácil de fazer. Vamos pra receita do nosso pão nutritivo? Pães caseiros nutritivos, delicioso, pensando numa delícia, é esses pãezinhos. Vamos pra receita? Então vamos pro nosso pão nutritivo? Bom gente, vocês sabem que no meu canal tem pão de maçã, pão de manga, pão de banana, pão de mandioca, pão de batata, pão de batata doce, pão de leite em pó, tem muito pão no meu canal, né? Pão de beterraba, de cenoura, de abóbora, hoje vou fazer um pão com couve, é um pão nutritivo. Aqui eu tenho, ó, uma folha de couve grande, já higienizei ela, tá? Ó, uma folha de couve grande. Primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou bater nessa folha de couve. Pode até usar o talo, mas é que eu vou usar o talo pra fazer uma farofinha. Então eu só vou usar só a folha, uma folha grande. Aqui eu tenho 300 ml de água, 200 ml de água, tá? Agora eu vou colocar 100 gramas, 100 ml. Coloquei 100 ml aqui, ó, pra gente fazer, bater ela primeiro, tá bom? Ó, bati, tá vendo? Agora eu vou acrescentar aqui ovo, fermento, tá? Deixa eu tirar o liquidificador daqui. Vamos continuar o nosso pão. Ó, aqui eu bati, gente, eu não coei, tá? Eu só bati. Bati uma folha de couve grande, com 100 ml de água. Aqui eu tô usando um pacotinho, um tabletinho de fermento de 30 gramas, tá? É 30 gramas, é... Desculpa, gente, é 15 gramas. É um tabletinho de 15 gramas, tá? Bati, eu quero usar o seco. Usa meio pacote, tá bom? Meio pacotinho. Aqui, ó, eu tenho uma colher de sobremesa. Aqui eu tenho uma colher de chá de sal, uma de sobremesa rasa de açúcar. Aqui eu tenho um ovo inteiro. Aqui eu tenho, gente, 80 ml de óleo, tá bom? 80 de óleo. E aqui eu tenho 4 xícaras de 240 ml de farinha de trigo. 4 xícaras. E essa água, eu peguei 350, usei 100, sobrou 150. Eu vou reservar. Se eu precisar, eu vou usar aqui, tá? Porque eu vou acrescentar farinha aqui. Deixa eu tirar um pouquinho essas coisas daqui. Ó, eu vou acrescentar farinha. Lembra que aqui tem 100 ml de água. Com uma couve, tá? Com uma folha grande de couve. E aqui eu tenho uma colher de chá de sal. A gente mexe isso aqui, ó. Vamos colocando água aos poucos pra dar o ponto, tá bom? Primeiro vamos mexer. Se não precisar, a gente nem coloca água, tá? A gente só coloca água se precisar aqui. Que depende da umidade da farinha, do tamanho do seu ovo, tá? Ó, eu vou colocar um pouquinho de água, tá vendo? Gente, a minha água é morna, tá? Ó, coloquei pouquinho. Depois eu falo quanto que sobrou de água pra vocês, tá bom? Vou deixar na descrição do vídeo, gente, a receita. E outros pães que eu tenho de abóbora, de mandioca, pão de batata, tá? Tem vários pãos no canal, gente. Muito pão. Eu amo fazer pão, né? Já perceberam, né? Gente, não vai mais água, tá bom? Tá vendo, ó? Não vai mais água, não. Agora eu tenho que sovar essa massa aqui, ó. Quinze minutos, sovando ela pra ficar bem lisinha e bem bonita, tá bom? Quinze minutos a gente vai sovar isso aqui. Ó, olha que massa linda, verde. Tá verdinha, dá pra ver daí que tá verde? Já sovei. Vou colocar um plástico filme aqui, ó. Pra deixar 40 minutos aqui, descansando. Tô cansada, tá calor. Cansei de sovar, gente. Cansei de sovar, gente. Ó. Aqui sobrou 100 ml de água. Eu tinha que pegar 350, né? Não, eu tinha que pegar 250. 250 ml de água. Eu peguei 250 ml, sobrou 100. Então, eu usei 150 ml de água só, tá? Usei 100 a primeira vez pra bater a couve. E aquela hora que eu coloquei mais um pouquinho, foi 50 ml. Então, sobrou 100. Usei 150 ml. Mas, como eu falei pra vocês, cada farinha absorve água mais ou menos, tá? Mas, vai seguindo tudo que eu falei pra vocês. E vocês vão fazer um pão de couve, ó. Esse pão aqui, gente, é um pão que é mais pra salgado do que pra doce, tá? Não é pão doce, não. É pão salgado. Então, eu vou deixar 40 minutos aqui. Já deixei 40 minutos, tá? Olha como que ela cresceu. Olha que linda que tá essa massa. Forra untada e enfarinhada. Gente, eu vou fazer pão redondinho. Mas, vocês façam do jeito que vocês quiserem. Modela ele do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Ó, eu vou cortar as bolinhas aqui, ó. Só vou fazendo isso, ó. Corta assim com a mão mesmo, ó. Tá vendo? Só isso. Ó, peguei todas as minhas bolinhas. O que eu faço com essa bolinha? Eu pego uma bolinha e faço assim, ó. E vamos fazendo as bolinhas, tá bom? Ah, Beto, eu não sei fazer bolinha. Então, o que vocês fazem? Pega a bolinha assim, ó. Faz assim. Aí, você junta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Faz isso, ó. Aí, vocês vêm e faz isso aqui, ó. Eu tô fazendo o formato de bolinha, que nem eu falei pra vocês, mas vocês podem fazer o formatinho que vocês quiserem, tá? Gente, é só isso que eu vou fazendo. É só as bolinhas. E vou colocando ali. Ó, terminei. Tá vendo as bolinhas? Tá vendo as bolinhas? Agora, eu só vou fazer isso aqui, ó. Na verdade, é um pãozinho de hambúrguer, né, gente? Ó. Delicadamente, tá? Tá vendo? Olha, deu quantos pãezinhos? Deu três, seis, sete, oito. Deu oito pãozinhos, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vai deixar isso aqui crescer? Ó, vou pôr a maiorzinha pra cá, no meio. Vamos deixar crescer isso aqui, gente, até dobrar de volume. Bete, o que é dobrar de volume? Observa o tamanho que tá, tá? Aí, depois, vocês vão ver o tamanho que vai ficar. Observaram? Agora, eu vou deixar 40 minutos, 45, uma hora, gente, até dobrar de volume. Aí, eu mostro pra vocês, tá bom? Cobre com paninho, tá? E vamos deixar dobrar de volume. Ah, se você estiver gostando da receita, não for inscrito no canal, aproveita e já se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa... Pra receber a notificação dos novos vídeos. Gente, eu adoro isso aqui, olha que lindo, ó. Ó. Ah, que frase linda, só Deus me fortalece. Olha que lindo, tá? Então, quando tiver crescido pra gente colocar no forno, eu volto. Olha, eu deixei 45 minutos, aqui tá calor, gente. Então, cresceu rápido, tá? Mas, onde tiver frio, demora mais pra crescer. Olha como que ficou. É isso que eu falo pra vocês, dobrou de volume, tá vendo? Olha como que encheu a forma. O que que eu vou fazer agora? Vocês podem pincelar com ovo. Eu vou pincelar com água e vou jogar um pouquinho de gergelim em cima, tá? Mas é opcional, tá? Gente, quando eu falo pincelar, é pincelar delicadamente, tá? Não é acalcar demais o pincel, não, tá bom? Senão vai abaixar o nosso pão. Essa água aqui, ó, é só pra colar o gergelim, tá bom? É opcional esse gergelim, tá? Como eu tenho aqui, então eu vou aproveitar e tô usando, tá bom? Agora, forno, gente, pré-aquecido por uns 35 a 40 minutos, tá bom? Pré-aquecido, pré-aquece por 10 minutos o forno e leva pra assar por 30 a 35 minutos. Até vocês verem o forno 190, que ficou dourado, tá pronto. Cada um com esse seu forno, né? O nosso pãezinho já ficou 35 minutos no meu forno. Cada um com esse seu forno. Olha como que ele ficou. Olha isso. Olha que lindo. Agora eu vou cortar pra vocês verem como que ficam nossos pãezinhos nutritivos, tá? Olha, gente, ele fica fofinho, tá vendo? Olha como que ele fica, ó. Olha que delícia, gente. Ele é um pão salgado, tá, gente? Não é pão doce, não, tá? Olha só. A delícia que ele fica. Gente, ele tá verde. Não sei se aí no vídeo dá pra ver que ele tá verde, mas ele tá verde, tá? Por causa da couve. Olha só. Bom, gente, então essa foi a nossa receita de hoje. Nossos pãezinhos nutritivos com couve. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça. Compartilhe o vídeo. Dê um joinha e se inscreva no canal. Se não for inscrito. Gente, eu gostaria que vocês comentassem. Deixa os comentários. Vocês gostaram desse pãozinho com couve ou não gostou? Tá? Deixa o comentário. Não se esqueça, hein? Deixa o comentário aqui embaixo. Vou deixar outros vídeos de pães na descrição do vídeo e a receita, tá bom? Bom, gente. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Nossos pãezinhos nutritivos. Simples, fácil, rápido e delicioso. Muito obrigado.